Bom dia pessoal, aqui é o Embaixador da Sinalização Abrindo mais um videozinho pra vocês Pessoal, hoje aqui é uma... Acho que é quarta-feira Estou até perdido nos dias Ia falar que eu já era terço, mas hoje é quarta Estou indo lá fazer um orçamento lá em Taguatinga Mais uma vez lá pro pessoal do túnel Eles tem mais uma etapa lá pra fazer E solicitaram a minha presença lá e eu já estou a caminho Aproveitar a oportunidade Vamos ver se como lá em essa etapa é uma etapa maior Com certeza vai ter mais concorrência Da outra vez não teve concorrência porque não tinha ninguém pra fazer Só tinha eu mesmo, então graças a Deus Caiu no colo e eu aproveitei a oportunidade Então agora como vai ser uma parte maior Por volta de uns três quilômetros Porque vai ser a sinalização do túnel indo e voltando Então a gente tem que fazer esse orçamento com mais detalhe Porque da outra vez eu não tinha nem ideia Nem eles do que seria feito Assim, da metragem, né? Sabia o que queria fazer Eu não sabia, não tinha condição de fazer a medição Porque era no trânsito mesmo E não dava pra fazer essa medição prévia, né? Então agora eu tô indo lá Que parece que já tem a medição Inicialmente ela tá um pouco desatualizada Mas eles já tem já esses números lá, né? Só faltava tirar do computador Acabar de organizar pra poder passar E dar pras empresas que realizam esse trabalho de sinalização Então, tô indo lá Agora são nove e dezenove Deixei pra sair agora Porque tem menos trânsito, né? E a gente não fica com aquela Passando aquela dificuldade Vai com o carro, para o carro Vai com o carro, para o carro Então aqui agora Daqui a pouco eu chego lá Tá tranquilo Tem carro, né? Mas tá bem tranquilo Vem convidar quem não for inscrito Se inscrever no canal Pra poder fazer parte aí Da família da sinalização Pra tá acompanhando aí O nosso dia a dia Nossa saga de Correr atrás do pão de cada dia Sendo de dia, de noite, de madrugada No fim de semana É uma correria Mas graças a Deus É a correria que a gente se identificou Desde a juventude Quando eu comecei a trabalhar E tamo até hoje aí, né? Graças a Deus Virou o meu ofício principal Então beleza, gente? E de lá eu vou fazer uma visita Na casa da minha mãe Mas aí Chega a outra história Beleza? Chegando lá eu mostro Alguma coisinha pra vocês E algum resultado Do que já está acontecendo Com as Supostas negociações Beleza? Não se esqueçam Se inscrevam E compartilhem nossos vídeos Pra ajudar o canalzinho Até daqui a pouco Tudo de bom? Pessoal, cheguei aqui na obra Não vai dar pra vocês verem muito Aqui é o tapume da obra E lá não está aquele caminhão Lá na frente É a entrada do túnel Então agora vamos ver Se eu dei sorte de chegar E ele está aqui na Na obra, né? Ou então eu vou ter que procurar Quer dizer, na obra não No canteiro Senão eu tenho que procurar ele lá na obra Mas aí eu entro em contato com ele E vejo onde é que Fica mais fácil da gente se encontrar Beleza? Acompanha aí Aguarda aí que daqui a pouco Tem mais Um pouquinho da história Até mais Pessoal, eu não tive sorte não Ele não está no canteiro E eu tentei adentrar a obra Não pode porque eu estou sem capacete E não encontrei ele Liguei pra ele também E não consegui falar Vou tentar mais uma vez aqui De sair, né? E depois eu voltar Vamos ver Toca Vamos ver se ele vai atender E como está lá dentro do túnel Às vezes não pega Ou então o barulho é muito grande Ele já não atende Porque não vai escutar Então já está conversando Vendo muito como ele é engenheiro, né? Está conversando com os trabalhadores Ou decidindo algum Algum pepinozinho E não consegue atender Mas eu vou deixar Depois eu vou Vou desligar aqui Vou deixar um recado no zap Dizendo que eu estive aqui E volto um pouquinho mais tarde Agora são nove e cinquenta e seis Aí eu aproveito Vou lá na minha mãe E depois eu volto aqui É, não tem jeito mesmo Eu vou deixar só a mensagem pra ele Pra quando ele receber Se tiver sinal, né? Ele poder Marcar um horário A gente Pelo menos ele saber que eu estive aqui Bom dia Bom dia, Renês Tudo bom? Celso da sinalização O pessoal do seu pessoa Pediu que eu venha aqui Pra ver a questão Mais uma sinalização Infelizmente não te avisei Porque eu não tive condição ontem De te avisar E já estive lá no canteiro Você não estava E já estive aqui na obra E estou tentando ligar E não consigo Mas agora são nove e cinquenta e sete Eu estou indo ver um outro servicinho Um outro probleminha lá na Ceilândia Aí quando eu voltar Eu vou passar por aqui Mas eu só vou passar Se eu conseguir um contato com você Tá beleza? Tudo de bom, irmão E se você puder entrar em contato Pra falar um horário Fica até melhor ainda Até mais Hoje está aí, pessoal Mandei esse recado pra ele Convidei de sair lá de dentro E ver Se tiver sinal E puder responder A gente Fala mais com ele Beleza? Esse aí é mais um dos Acontecimentos que Quando a gente vai ver algum serviço Pode acontecer, né? A pessoa está A pessoa não está Poder receber Ou não poder receber Beleza? Até daqui a pouco E aí, pessoal Voltando aí Atualizando vocês Acabei de sair da casa da minha mãe Quando eu estava lá O engenheiro entrou em contato A gente marcou pra Se encontrar lá Pra conversar Eita, motor Onze e meia Agora são Onze e cinco Estou indo pra lá É o tempo que eu Consigo chegar lá Direitinho Porque aqui tem um trânsito Zinho bem enrolado Aí até eu conseguir Passar por aqui E chegar lá Vai esperar Umas onze e vinte Eu vou chegar lá Ou talvez antes Depende do trânsito Mas quando está se aproximando Do horário do almoço Normalmente tem mais carros E aqui Devido a obra Tem algumas Interdições ali Muitos semáforos E aí demora um pouquinho A gente chegar É um percurso bem pouquinho Bem pequeno Mas devido Às obras Demora um pouco A gente chegar Aí quando eu chegar Vai pular Eu dou uma posição Pra vocês Depois que eu sair Beleza? Não se esqueça Se inscreva E compartilha Nossos vídeos Até mais Pessoal Consegui falar Com o engenheiro A gente viu lá Mais ou menos O quantitativo Só que surgiu Uma dúvida Que na planilha lá Tem tinta Hot spray Que é spray quente E termo Estrudado Termoplástico Quente também Tudo é um trabalho E aí eles vão Tirar a dúvida Lá pra ver Se realmente Vai ser frio Ou se vai ser quente Porque quente Aqui em Brasília Não tem mais Ninguém que faça Se for fazer Eles tem que Intimar Tentar o contato Com a empresa De São Paulo Ou talvez Mais próximo Aqui A mais próxima Que tem É Goiânia Mas aí Se for Infelizmente Eu não vou conseguir Atender Fazer nada Porque Eu não trabalho Com isso É muito perigoso Também E é muito mais caro Tanto o material Tanto o equipamento E a periculosidade Pra gente É muito maior Porque a tinta Ela é muito mais tóxica E muito mais perigoso Se você trabalhar com ela Tem que ser uma empresa Bem maior Depende muito mais funcionário Pra poder trabalhar Mas aí agora Eu vou ficar aguardando Ele vai entrar em contato Com a outra A outra cúpula Pra saber E aí eu vou ficar Na expectativa Eu já estou com os projetos Estou fazendo alguns levantamentos Ali a gente já começou A fazer um pouquinho Já passou pra mim Algumas coordenadas E que vai ajudar Ainda atrás das empresas Então Agora mudando de ação De novo Quem puder compartilhar E dar um like A gente agradece Beleza? Sou embaixador da sinalização Meu nome é Celso Ricardo Tudo de bom pra vocês Vai chover daqui a pouco Até o próximo vídeo E valeu!